Teoria da inflação cósmica A teoria da inflação cósmica é uma hipótese que explica a aparência atual do universo, especialmente em relação às flutuações de temperatura observadas na radiação cósmica de fundo. Ela propõe que o universo passou por um período de rápida expansão logo após o Big Bang, aumentando seu tamanho em uma taxa exponencialmente alta. Essa expansão repentina teria ocorrido devido a uma força conhecida como campo inflacionário, que teria sido responsável por uniformizar a densidade da matéria no universo. A teoria da inflação cósmica explica por que o universo parece tão homogêneo e exotrópico em larga escala, bem como a razão pela qual o universo tem uma geometria plana. Também prevê que o universo deve ter uma distribuição particular de flutuações de temperatura na radiação cósmica de fundo, e essa distribuição foi comprovada por observações. A teoria da inflação cósmica tem implicações profundas para a compreensão da história e evolução do universo. Ela explica a origem da estrutura em larga escala do universo, bem como a existência da matéria escura. Além disso, sugere que o universo é infinitamente grande e que a expansão continua a ocorrer em um ritmo acelerado. Embora a teoria da inflação cósmica seja amplamente aceita, ainda há perguntas em aberto. Por exemplo, a origem do campo inflacionário ainda é desconhecida e há muitas propostas diferentes para explicá-lo. Além disso, a teoria da inflação cósmica não explica todas as questões em aberto no universo, como a natureza da energia escura e a razão pela qual a quantidade de matéria e antimatéria no universo é tão desequilibrada.